Música As tardes aqui na piscina da Unesc são sempre assim bem animadas, quatro vezes por semana. A piscina fica assim lotada de gente. São seis projetos desenvolvidos pelo curso de educação física. Que envolvem quase 500 pessoas. A gente desenvolve o primeiro projeto chamado de Lazer Ativo. Que se destina a oferecer hidroginástica para pessoas portadoras de diabetes, depressão e hipertensão. Além desse, nós temos um projeto chamado de Tartaruga. Que se destina a oferecer a prática de natação para idosos. Nós ainda temos o projeto Esporte e Vida, que se propõe a trabalhar com pessoas amputadas, oferecendo esportes aquáticos. E por fim, nós temos o projeto Golfinhos, que trata de atender crianças portadoras de TDAH com a prática da natação. A Sandra faz a hidroginástica duas vezes por semana aqui na piscina da Unesc. Ela faz parte do Lazer Ativo, um dos projetos desenvolvidos pelo curso de educação física, através do grupo de pesquisa em exercícios aquáticos. É relaxante, proporciona boa forma, alegria, quer ou não, a gente vive feliz aqui. A gente conta o dia para chegar, vem com chuva, com frio. Os interessados em participar dos projetos de extensão passam por uma triagem e depois por uma avaliação física. Então, as avaliações elas acontecem de maneira periódica, no começo e no final dos programas. E essas avaliações elas são compostas de uma bateria de testes de aptidão física e uma bateria de testes de saúde mental. Esses testes servem para nos darem um score de como anda a saúde dessas pessoas e quais as necessidades físicas e psicológicas para que através da prática de exercício físico a gente consiga mudar comportamento e melhorar esses parâmetros de saúde. Os projetos são desenvolvidos pelos acadêmicos do curso de educação física, com a supervisão dos professores. Para os alunos, essa é uma oportunidade de aprender na prática, de testar o conhecimento e de enriquecer a formação. A gente vai sair daqui de dentro desse projeto com professores capacitados para dar aula de natação, tanto para crianças, iniciação, aperfeiçoamento, como também para idosos, desde a iniciação até aperfeiçoamento. E os resultados são surpreendentes. Então, nós temos trabalhos já que saíram assim, mostrando, por exemplo, melhoras de 12 a 15% nos níveis de ansiedade após a prática de oito semanas de hidroginástica. Nós temos melhoras de 12 a 16% na redução dos níveis de estresse em diabéticos praticantes dessas atividades. Em relação às crianças, a coordenação motora também tem aumentado, como as aptidões cardiorrespiratórias. Então, claro que os resultados são incipientes, a gente está começando a desenvolver, mas são resultados que provavelmente no futuro serão promissores. Para alguns, as aulas são um mergulho de bem-estar. Para outros, uma terapia, que ajuda a superar os limites e a reaprender a viver. Eu sabia nadar, mas com o tempo, a gente vai com a perca de um membro, igual eu perdi a perna, faz cinco anos, daí a gente fica meio desativado. E agora a gente está pegando esse processo de reabilitação, e é muito importante isso para nós. Bras! Bras! Bras!还是 lá! Bras!